Outro barco Na igreja eu não entrei não Na igreja eu não entrei não, ele entrou Aí é da sacanagem da brava Ah, poxa, parece que você nem tem desespero É até bom, pô É até bom Aí vão fazer sensacionalismo dizer o que? Que eu tenho que fazer na igreja Porque eu tenho que fazer na igreja Mas eu não vi não Eu não entrei, eu não entrei lá Você não vai botar na igreja, não vai botar nada Vai botar na igreja, não vai botar na igreja É bom que a gente acabou de entrar Eu também orei um pouquinho Não, ele orou Não, estou falando sério Estou no mando Estou no mando Estou inventando um monte de coisa E você é macumbeira Que isso, está maluco Ele que fez, ele fez o carro do, ele fez o, não é não, ele contratou, contrataram ele pra fazer o carro Naquele dia que você pediu de mim na praia, ele tava lá na porta da casa da Isis Olha quem tá ligando, Marcia, olha aí, tô aqui falando com ele, você acredita? A gente vai embora, não, vai embora Dá minha bolsa aí, não faz isso na garota não É, gente, sacada, tô aqui falando aqui, sacada mesmo, creio Sacada, você falou que você fugiu de mim Que dia que eu fugiu de você? Lá na Joaquim, né? Fugiu de mim Fugiu de você? Fugiu, você me limpa? É claro, olha aqui, toda semana eu tô admitindo É, o que? Vou apresentar pra fazer uma culpa pra vocês Pra mim não é legal Não, não é legal Eles contrataram, eu não respeito a cada vez Ai, gente, mas não Não, eu sei, mas não é legal Contrataram a gente Se fosse qualquer momento da minha vida, ok, mas aí vamos inventar coisa Ó, mentira, sabe o que? Sabe o que me diram a gente? Pra fazer um contato 24 horas em cima de você, a gente não fez É, e você já sabe que você tá com... Não tô com ninguém, gente Tá, sim A revista, como é que a revista sabe, então? Fiquei com uma pessoa uma vez, eu também, gente, eu sei... Eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou de ferro, mas não vou namorando ninguém Eu tô namorando gay, ele falou que eu ia sair na capa e não sei o que eu não sei. Ficou nervosa, ficou nervosa. Tem sim, a revista, a revista. Mas tá, o carro entrou lá dentro. O carro entrou lá dentro. O carro entrou lá dentro. Não tem por causa do contrato publicitário. Dizem que é o carro disso, sei lá. Se ele tem um contrato publicitário, se ele competiu com ela, ele pode ir. Pegou pra vocês um conselheiro. Não, a gente tá atrás direto. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez ontem? O dia que ele tava malhando? Eu vi, eu presenciei, eu nem fiz foto. O Xande veio e parou com o carro aqui, sal correndo atrás do garoto. Pode sair, eu vou tirar a marcação do Goodyear. Do lado de lá fora, eu nem tenho foto. Ele falou que tá irritado. Ele falou que tá irritado. Olha, eu perigo. Tá muito divulgando. Tá muito bonito, cara. Tá muito bonito, cara. Eu vou voltar pra ele. Eu vou voltar pra ele? Ele tá com a Isis. Deixa eu voltar pra ele, gente. Tem isso, não dá? Não, mas tu quer ser você na primeira? Ah, você vai. Não, não. Mas tu tá morando aonde? Brasil? Porque é normal. Os homens têm sete, oito mulheres. É, em Marrocos. 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 Tchau. Tchau. Não vai te perturbar mais não. Pode ir embora. Não vai te perturbar mais não. Marrocos.